Esse vídeo de hoje, minha gente, vamos fazer um beiju, beiju de massa com goma, que é misturado os dois, e tá ali o fogo, naquela situação meio pecuária, mas tá fazendo, né, mamélia? É, aqui tá os coco, que eu vou cortar também, pra raspar, vai ser beiju de coco, aí eu vou raspar também, pra gente fazer, assar um peixe hoje, né, mamélia, vamos assar um peixe hoje também, né, é bom, eu gosto de peixe assado, não é fã de beiju, mas fã de peixe, aí a gente vamos comer também um peixezinho, pra gente fazer esse videozinho, só mostrando o resto da tarde da gente, que sobrou. Ó, porque, ó, como tá hoje. O tempo hoje, tá meio nublado, chovendo, rapaz. Ó, tá um dia preguiçoso. A coragem que deu foi fazer beiju, beiju de massa, é fácil fazer, eu ensinava vocês como é que faz, um beijuzinho, pra gente fazer, pra gente comer, depois com um chá, vou fazer um chá tão gostoso que vai ser um chá, que eu tomo muito, eu só tomo chá. Aí hoje, por causa dessa corona aí, dessa pandemia aí, né, que tá vindo aí, aí a gente se prepara com cházinho também, aí é chá de erva doce, tingibe, erva cidreira, que eu vou colocar, e capim santo. Eu vou fazer logo tudo, Mabeli, eu gosto de tudo junto, e eu vou tomar uma canelazinha. Fica bem saboroso, tu vai ver como tá gostoso. Vamos entrar em ação, vou descascar um pouco, enquanto o fogo tá pegando ali, né, Mabeli? É. Depois eu amassar o peixe também. Tá. Olha, agora aqui já tô peneirando a goma, que a goma é essa aqui, que vem, Mabeli, mostra aqui, Mabeli, pertinho. Ela é bem branquinha, ó, tá vendo? Ela é branca, ela é branquinha, ó, e ela é meio... Essa goma aqui é que faz tapioca. Essa goma. Que essa, ó, isso é goma. Aí essa goma aqui eu vou peneirar, e essa daqui é massa. É a massa da mandioca, da, da, aqui, ó, essa aqui. Aí eu boto essa aqui e boto um pouquinho dessa. Aí faz o beiju de goma, esse aqui. Quando é esse aqui só, aí é beiju de massa. Tem beiju de massa e beiju de goma. Tá mancando por quê, Mabeli? Que tem aquele ditado, né? E qual é o ditado? Beiju de goma no aqui, goma, beiju de massa no cu, não passa. É beiju de goma, é beiju de goma. É beiju de calma aí, é tudo aí. Olha. Aí eu vou fazer isso aqui de goma. E com massa. E misturar com massa e rechear ele com queijo. E coco. E coco. Queijo, coco e a massa. Aí eu boto, eu não vou botar muita massa, porque esse aqui é mais gostoso. Eu acho mais gostoso de goma. Aí eu vou botar só um pouco. Misturar a metade de uma e a metade de outra. Pra fazer. Fazer um bocadinho. Essa massa que ele trouxe pra mim foi gobel. O irmão dele tá fazendo farinha ali. Aí eu chamei gobel pra fazer. Ô gobel, vamos fazer hoje o vídeo de nós dois e Mabeli? Eles bora. Aí trouxe a massa. Trouxe a massa e a goma. Vou fazer. Aí ele veio pra aqui e aí começou o espalho temporal. Aí saiu, vou pra casa que eu já tô meio resfriado. Aí abriu. Aí desistiu. Mas ele sempre vai fazer vídeo comigo. É porque eu hoje mesmo ele não quis vir por causa de que tava chovendo. E essa semana toda ele tava ali na casa dele lá, na rainha. E ele tava limpando os milho. Aí eu não veio. Mas sempre eu vou fazer vídeo com ele. O pessoal tava perguntando. Cadê gobel? Cadê gobel? A gente tá perguntando, né? Mas que gobel ainda vem. É só não veio hoje porque tava chovendo. Aqui vem, mostra. Olha como tá aí, ó. O temporal. O temporal tá aí, ó. De chuva. Hoje é dia 3 já, né? Hoje é 2. Hoje é 2. 2 de abril. Tá bom, tá, Marbella? Olha. Tá, ó. Gente, como fica. Tá vendo aqui? Tá misturada a goma com a massa. Se eu for essa massa, dá pra fazer beijô de massa, né? E não há quem passa, né? É, Marbella? É. Vai botar o coco agora, pai, ou não? Aí eu vou colocar o coco. O coco é esse aqui. Eu tô achando que mexer no meu coco. Uma bebella, se eu for trocado aqui, uma maizena. Aí eu vou misturar. Eu misturo. Ele. Bota uma pitada de sal. Depois. Aí vai pra ali. Então, pra chegar ali, a gente faz o beijonado na chapa. Bota o queijo. E bota droga também. Que nem faz uma tapião. Ah, ligou. Aí vai ficar arretada. Agora ficou clarizinho, hein? Daqui um pedaço eu vou mostrar mais, né, Marbella? É. Já estamos aqui, né? É. Vou colocar aqui a massa. A massa é essa aqui, ó. E aqui, ó. Eu boto. Ó. Ó, Marbella. Eu vou fazer assim ele, pra ficar mais charmoso. Ó. Deus disse que não gosta de beijô. Mas desse que tu vai gostar. Vou botar agora um queijinho por cima. Queijo de coalho. Aqui. Depois faço outro. Aí aqui eu vou dar mais um banho. Que ele fica por dentro. Porque quando eu virar, né? É. Ele vai ficar na medida. Tá bom, pai. Vai ficar muito grosso. Nada. Grosso. Nada. Eu vou afinando ele, ó. Ele vai ficando grandão. Tá vendo? Comida de índio. E é? Eu acho que é. A gente aqui é do muquen. Eu não tinha índio. Muquen significa... Sabe o que é muquen, Marbella? Não. Oxe. Fica sua vida. Muquen é... É uma peça que os índios botavam assim, ó. Aqui é o fogo. E fazia o fogo. Pregaria dois paus. E colocava um pau. Ficava rodando o animal. Eles caçavam, sabe? Eles caçavam. Aí para não voltar para a aldeia. Que demorava muito. E para não acontecer a carne. Aí dava... Aí dava uma mucanhada. Eu acho que é isso. Aí chamava muquen. A peça aqui é que nem uma... Uma churrasqueira. Improvisada, né? Peluzinho. Aí por isso que ficou o nome aqui. Muquen. Sítio Lagoas. Sítio Lagoas do Muquen. Lagoas que é a lagoa da gente aqui. E muquen é porque encontraram o muquen. Tá vendo eu? Não. Ele tá filmando o beijuinho. Eu falo sozinho. Aí o muquen é isso. É o significado da lagoa da gente aqui. Sítio Lagoas do Muquen. Muquen dos índios que faziam essa peça. E aí tu lagou. E a lagoa da gente aqui. E aqui tá fazendo o beiju do índio. Tá mais interessante em ver o beiju. Isso. Você é interessado no beijuinho aqui. Falando só. Mas vamos assim mesmo. Depois eu vou fazer o chá. O chá é o chá pra ele comer com o beijuinho. É isso. Tá assim né. O dia que ele tá na moda aqui. Agora eu vou dar uma virada né. Chega Amabelle. Vamos virar o beijo. Opa. Opa. Virou. Não quebrou. Ele ficou na medida. Ele ficou na modazinha aqui. Pronto. Dá mais uma cozinha. Lá sai. Mas já fica pronto o beiju. Depois peixe. Depois chá. Depois cuscuz recheado. Que ela tá fazendo lá. Olha. Esse aqui é o meu vídeo. Viu. O vídeo de Ana. Depois vou assistir no canal dela. Ana Colatino. Eu botei lá. Ana Colatino. Não sei se ela tá. Ana Colatino em crochê. Ana Colatino parece. É só pra eu tirar esse negócio de crochê. Porque ela vai fazer de tudo agora. Eu vou dizer ela. Ana. Esse negócio de crochê. Você vai botando também. Mas vai fazendo seu dia a dia. Mostrando aí que ela é muito boa na cozinha. Aí ela tá fazendo ali um cuscuz na medida. Todo recheado. Aí vocês vão se inscrevendo. Pra vocês já assistirem. E aprendendo. A vida do agricultor. Que mora no sítio. Fazendo comida nordestina, né? É. A vida rural. E a gente tá aqui. Fazendo e ensinando a vocês. E comendo. E as galinhas ficam aqui, ó. De oi. Vendo se escapam pelo menos uma grama. Essas galinhas. Depois do refletor. Elas tão pensando que é pelo dia. Aí tão aqui também. Vê se quando fica aqui. Eu jogo um pedaço de coisa. Elas comem. É, né, gente? Ó, já escureceu, ó. Agora chega um cachorro. Pronto, ó, Marleta. Mais um integrante chegando. É. E os ganchos tá ali. Olha aqui. Agora é do meu lado. Ele tá fazendo ela ali. Eu tô fazendo o meu. Aqui é gengibre. Aqui é canela. Aqui é capi santo. Aqui é eno com erva doce. Eu conheço assim. Esse aqui. Vou misturar tudo e vou fazer meu chá. Faltou eu colocar a erva cidre. Que eu disse que é colocado. Vem, né? Vem, mas velha. Mas eu vou colocar só esses aqui. Vou colocar aqui pra depois tomar. Pronto. Já tá tudo aí, ó. O meu. E o açúcar. E o açúcar vai voltar também. Bota, ô, Ana. Bota o açúcar tu. Que negócio é açúcar. Deixa eu botar esses dois aqui voltar também. Agora vamos lá pro beiju ligeiro que tá queimando lá. A dama falou assim. Não ficou bom. Deixa eu ver. Pra gente ir lá cuidar. Olha, minha gente, o pronto. Aqui é o pronto. Esse aqui já tá na medida. Esse, né, velha? Esse aqui, ó. Ficou grosso e macio, ó. Ele ficou bem fofinho. Eu já vou comer. Depois eu vou experimentar. Você vai gostar. Eu só gosto da parte do queijo. Ah, agora sim é essa. Olha, e aqui a gente já... Vai virar esse, pai? Será que já... Tem que virar. Traga aí a espátula. Não tem espátula não. Não, não. A mão já é por ar. Já dá pra virar, pai. Já queimou o suco dele. Chega. Upa. Hum. Que joia. Profissional. Profissional na fazenda de beiju. Aqui, ó. Facizinho. E aqui ficou bom essa chapa. Ficou bom. Depois vamos amassar o peixe, né? É. Depois eu tô falando só uma coisa aqui, Mabel. O beiju tá todo pronto, ó. Tá tudo surfinho, ó. Se balança lá, vai pra cá. Aqui só é... É mais pra cá. Chega. Pronto. Tá feito de beiju. Mabel, que cara experimentou. Ô, gente. Eu gostei. Porque esse ficou bem gostoso. Tá vendo? Agora eu acho que quando ele seca, né? Deve ficar bem sequinho, né? Pra quando ele esclenha. Nada, hein? Esse fica fofo. Cada goma, né? Cada goma. Ele vai ficar bem fofinho. Agora aqui, ó. Já vamos suspender. Vamos suspender aqui. Ficando ali. E vamos pra aqui agora, ó. Que beleza. O peixe. Ó o peixe, gente. O peixe tá aí pra comer com cuscuz. Esse peixe. Fui eu que pesquei o peixe, tá? No poço. Só que não deu tempo de filmar. Mas fui eu que pesquei. Foi. Foi isso aqui mesmo. Mabel pescou. Mas na hora da gente foi colocar no vídeo, aí... Deu um problemazinho na hora de filmar. Não foi, Mabel? Foi. Aí, a gente não conseguiu. Pra eu, o peixe não foi, Mabel. Mas se você tivesse visto ela pegando esse peixe, o labafé que ela fez... Uma alegria, né? Eu vou tentar pegar outro peixe, porque é muito, muito emoção. Amanhã, dia sexta-feira, é dia de comer peixe. Não, pai. Amanhã é quinta ainda. Amanhã é quinta? Não é, mãe. É quinta. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. Amanhã já é sexta. Meu Deus, como tá passando rápido. Amanhã é dia de a gente pegar o peixe pra comer. Meu Deus. Que é aqui, imagina, tem um peixe bem cedo, peixe meio-dia, peixe de noite. É, porque a gente tá na quaresma também, né? Tem que ser. Daqui o dia, tamo aqui vendo uns caramba. Aqui na cima do Lagoa. Ah, é o peixinho. Só comendo peixe. É, né? Aí já tá gostoso. E Mabel é apaixonada por limão. Ela gosta de limão com peixe. Olha aqui, Jornal, vamos dar logo um banhinho aqui. Pra ele ficar mais gostoso ainda. Aí você dá um pouquinho aqui, ó. Tomar um pouquinho. Aí depois ele é bem assadinho. Corta outro limão. E a gente se senta ali com o chá. E vamos saborear o peixe, cuscuz. Cuscuz é o cuscuz recheado que é fazer, que tá fazendo. É, 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 é Ana. Tá fazendo e você vai assistir no canal dela. Aí no canal, no canal dela vai, é Ana Colatrinho. Todo mundo vai escrever, pra saber, aprender a fazer o cuscuz recheado. Que é, ela, com a participação do Mabel. Mabel, meio nisso, eu dou as gachadinhas dela. Olha aqui, minha gente, o peixe já tá na medida mesmo, ó. Todo assadinho. E o tempo tá assim hoje aqui, ó. É chuva. Chuva. A chuva começou mesmo, agora, invernou. Foi, Mabel? Tá um frio, eu acho que vou enrolar. Não. Não vai enrolar nada. Melhor que o peixe. Ah, que delícia. Olha, vamos levar pra lá. Olha, borbulhou, eu acho que o limão, pai. Hum? Que eu ia ter borbulha. E é? Tá bom. Vamos colocar ele ali agora. Olha aqui. Eita, Mabel. Perdeu aí um pedacinho. Eita, pronto, agora. Uuuuuh, tá bom. Tá bom. Agora vamos aqui, saborear o peixe com o beiju. E o chá. E o chá. Mabel, você gosta de limão? Fala no limão. É bom no limão. Limão. O limão. É o peixe. A gente não usa galp, nem colé, nem nada. A gente pega com a mão, que nem índio mesmo. E aqui é o biju. A gente pode ir, Mabel. E aqui é o chá. Ai, que... Vamos pegar as mãos do lado. Olha. Ana, 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 Ana tá, Ana tá filmando. E a gente tamo comendo hoje. Geraldo tá ali, ó. Mas, irmão, já. A minha avó tá só no chá. Geraldo, comeu o peixe. Só um chazinho assim. Aqui, aqui é. E o que eu fui. Não, aqui ele disse que é um chá misto. É. Canela, canela, quem mais? Capi santo. Capi santo. E heno, é? Heno, é? Heno. Sim. A coisa do chá misto. Nesse tempo assim de chuva, a chuva potrão daqui é bom no chazinho. E a Sarinha aqui comendo biju. Bijoca. Ó, minha gente, tamo aqui. Geraldo, comer. Quer beijão? Era mais? Beijão e peixe. É o peixe. É o peixe. É o peixe. Depois eu como. Uma delícia. O vídeo de hoje foi mais esse. Tá. Eu, Imabelle e Ana. Chegou o Geraldo, que é do canal Velho da Roça. Tá ali também, tomando chá de uma gente. Ó, gente, com queijo ficou uma delícia, ó. Ela disse que não gostava de biju, não sei, tá? A gente não gostava do biju. Mas agora, o mais que comeu foi ela aqui. Foi, minha mãe. Foi nada. Tu já começou uma banda de biju. Porque nesse biju, Edson colocou queijo, né? Coco e queijo. Aí ficou muito gostoso. E o peixe aqui com um limãozinho. E o chá, tudo isso. Eu disse a vocês que eu ia fazer o chá de erva misturada, né? Que era, foi a erva doce ou é? Um dos dois. Eu não conheço bem, não. O mato, né? É o cheiro de erva doce. E o café santo. A canela e o gengibre. Que eu gosto muito de chá. Eu tomo direto de chá. Aí fiz isso aqui. Que isso aqui ficou mais gostoso. E depois daqui, já vamos pra ali. Pra mesa. Que é pra experimentar a receita de Ana Lúcia. Que é no canal dela. Isso aqui vai ficar no meu canal. Eu beiju. Aí depois que você terminou de assistir o meu vídeo. Aí passa pro canal de Ana Lúcia. Pra você ver o beiju. Ana Colatino. Que é Ana Colatino. O nome do canal. Aí você vai lá e olha a receita que ela fez. Do beiju recheado. Eita. Do cuscuz recheado. Você tá atrapalhando tudo, pai. Não é cuscuz. Então se eu chamo beiju de cuscuz. Cuscuz de beiju tá demais. Vamos embora. Não é cuscuz. Cuscuz recheado. Quando terminado de assistir o meu canal. Parte pro canal de Ana Lúcia. De Ana Colatino. E aí você vai ver lá o cuscuz que ela fez. Bem gostoso. Aí vamos encher a barriga. Eu já tomati isso. E não se esqueça de se inscrever. Eu fico muito agradecida. No canal de Ana. Ana Colatino. Minha esposa. Minha linda esposa. Que eu nem dei Marcelino ali. Minha linda esposa com o Geana. E essa aqui é minha linda esposa também. Aí a gente tá tudo aqui na família. E também tem o canal do Heraldo Colatino também. Que é o velhinho da roça. Tá aqui de lá também. Tá todo mundo. Tá todo mundo bate só. É o canal do velho roçado. Pedindo de acesso para a hora também. Aqui é a família completa aqui. É a família Colatino. É uma família bem unida. Graças a Deus. Aí todo mundo tá aqui agora. E valeu, Magê. Tchau. Tchau, minha gente. Deu um like, né? O meu ocupado aqui. Comendo, só eu comendo. Já que aí Marcelo, meu irmão do Maninho, me reconhece. Então, como companhia, o que eu tenho medo de montar de coisa e eu comendo. Mas tchau. Muito obrigada pelas elogias que vocês estão me dando. É muito bom ouvir, né? Aqueles que gostam da minha participação. E quando eu puder, eu fico fazendo os vídeos com o paiinho. E se inscrever, né? É. Para o nosso canal, para crescer mesmo. Para chegar. Vamos rumos aos 100, né? Se Deus quiser. Completou os 63 hoje de manhã. E estamos rumos aos 100, se Deus quiser. Compartilhe com seus amigos que gostam de dar parte da rural, parte de pescaria, parte de invenções. O paiinho sempre inventa. Demora ainda. Valeu. Tchau, Mab. Tchau. Tchau, gente. Tchau, próximo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.